Bom dia pessoal, dia 28 de dezembro, 10 e meia da manhã, eu vou começar hoje um processo de migração de todos os meus sites, tudo do meu site da LocalWeb pra Napoleon, tá? Vou fazer todas as ações antes que eu tenho que fazer pra todos os clientes, e aí depois eu começo o processo e eu venho trazer aqui pra gente fazer junto isso aí, mostrar pra vocês mais ou menos alguns passos que a gente vai fazendo ali pra fazer essa troca. Tá bom? Então primeiro eu só vou fazer, quem não sabe ali, trabalho com gestão de traça, pago, 7 anos aí mais ou menos, e vou fazer essas alterações todas também, isso daí é pra alguns projetos meus particulares, inclusive o próprio site da Desempenho Digital, que eu vou começar a divulgar as informações, os trabalhos, as coisas, tá bom? Vamos lá. Uma questão que eu tenho sentido bastante, uma diferença grande, né, essa semana entre Natal e Ano Novo, meu, quase todas as empresas, a maioria das pessoas estão trabalhando num modo muito mais devagar, assim, né? Eu vim com a segunda feriado, dia 25, eu não trabalhei também, mas dia 26, assim, a galera, já peguei normal, assim, galera, bem relax, aí ontem, quarta-feira também, alguma galera viajando, alguns pedindo pra tirar o dinheiro do investimento em tráfego, diminuir os valores, falei, nossa! Então vamos, vamos arrepiar, até, pra fazer as ações e aí fazer essas mudanças aqui no servidor, tô fazendo bastante falta, pra vocês terem noção sobre o que que eu tô, por que que eu vou fazer essas alterações. Eu tenho há muitos anos, um domínio, há 13 anos eu tenho esse domínio, né, porém o site tá no LocalWeb, é um portal de notícias, e eu tenho utilizado agora faz um ano aí, pra conseguir fazer arrecadação através de AdSense, essas coisas assim, já tentei várias plataformas, tá? Algumas eram certas, não, tal, 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 porém o desempenho dele tem sido muito ruim, o tráfego tem sido muito baixo e tal, e eu sempre tentando e tentando e tentando, esse um ano e pouco aí com o blog, o domínio eu tenho há 13 anos, mas com o blog em si, com esse blog, né, de notícias financeiras, faz aí um ano e meio, um ano, um ano e pouco, um ano e dois, três meses, assim que eu tô tentando, com bastante força, fazer isso aqui rodar, né? Então, esse site em si, o desempenho dele no celular tá em 31, tá demorando bastante pra carregar, então isso tá fazendo com que eu perca muita coisa, por isso eu vou transformar, não só esse, como todos os outros, ó, aqui é no Pg Speed, esse é o mesmo site, no GTmetrix, né, então o meu desempenho tá horrível, né, isso daqui, ó, tem 33 backlinks e tal, porém meu tráfego é horrível, assim, sabe, então eu vou acabar, eu até coloquei bastante, bastante não, coloquei um tráfego em anúncio de Google Ads naquele site e quando foi aprovado na última plataforma, porém não rodou legal, foi bem ruim, então vou, né, fazer essa troca, troca de servidor, esse aqui é um outro site, né, mais focado na parte de pesca e também o desempenho dele não tá nada legal, são sites leves, não tem muita informação, muita coisa, mas, né, tá dessa forma, ó, horrível, horrível, sabe, então esse é o principal ponto pelo qual vou fazer as trocas dos, é, do servidor, local web, sempre soube, né, que, deixa eu parar aqui, Há muitos anos, desde os 15, que eu mexo com as coisas de informática e tal, de sites, coisa assim, né, estudo essas áreas, então, e basicamente, desde meio que de 2010, pra cá, tranquilamente, ou até antes, eu tenho, eu usava local web, mas é que meus projetos, eles não precisavam de um grande desempenho de tráfego, não precisavam de um grande desempenho de projetos, e como eu tinha tido, eu tinha, eram os valores menores e tal, tanto é que vieram aumentando, e hoje, por exemplo, se eu for pra Napoleon, que tem servidor dedicado, é 20 reais mais barato ainda, que eu pago trimestral, do que na local web. Chegue na local web, além de algumas limitações, o desempenho dele não é tão bom, quanto a Napoleon, pelo que dizem, então, vou fazer essa alteração, e eu sempre soube que a local web não era, porque eu usava, não que eles não são bons, são provavelmente muito bons, você comprar uns planos muito maiores, mas os planos básicos, que eu acabo utilizando, não tem porque eu gastar mais, até porque não tá me gerando um certo retorno, agora eu vou começar a fazer, eu tenho mais 3 sites aí, de alguns projetos que eu tenho que começar a executar, vou fazer todos diretamente pra Napoleon, Fora esses dois que eu vou transferir pra lá também, tem um outro que eu uso pra, tipo, landing pages e tal, esse daí também vou transferir pra lá, vou começar o processo de transferência todo hoje, né, e vem seguindo junto aí com a gente, pra ver como que vai, o que a gente vai fazer nesses processos aí, né, Porque provavelmente eu acho que eu não consigo fazer tudo num dia só, mas é isso. Então, a gente começou a fazer a configuração, né, do Napoleon, que é o servidor que a gente vai utilizar agora, eu coloquei nosso site, nossa empresa como site principal, onde eu comecei a criar ele, né, da desempenho digital, que é o nosso site principal, e os outros, vou vir na sequência, e a gente vai começar a trazer, é, depois os outros sites lá, os outros blogs, pra nossa hospedagem na Napoleon. Já criei um domínio, já pra um próximo, então, uns que eu já vou puxar de lá, que é da Portal Bravo, e, então, vou começar por partes, fazer a instalação desse, começar a configuração desse, começar a colocar algumas coisas lá, e, então, os outros negócios ainda não tem o domínio, eu acho. Então, eu vou ver se eu faço o registro do domínio do outro projeto, é, tem dois ali que eu tenho que registrar, ainda não registrei, então, eu vou fazer isso, daí que já estava registrado, e aí, eu vou puxar os outros dois pra cá. Depois, eu faço esses dois, na sequência. Eu tô fazendo a instalação, que eu vou instalar ali, e aí, ó, tal. Aí, ele tá começando a passar algumas coisas pra mim, é, já meio que instalar, assim, sabe? Então, eu já vou começar a instalar alguns plugins, né, eu vou ver o que tem aqui, que pode ser interessante. Eu tenho alguns que, daí, eu tenho já baixados no meu computador, que daí eu vou subir. Ó, em uma... não, nesse daqui eu não vou precisar, nos outros eu vou precisar de tudo pra jogar, e os aqui sim. Esse daqui eu quero experimentar, que é pra deixar ele mais rápido, né, que esse é o objetivo de a gente estar aqui. Acho que, basicamente, é isso, tá? Contrugamento, ensaio, dupliquete, parará, antimed, mas eu tenho o Pro, e alguns plugins que eu já tenho o Pro. Então, eu vou só instalar o básico aqui, depois eu volto pra não ficar comprido, é só clicar em instalar, né, e dar continuidade. Tá, com certeza. Então, é isso, pessoal, só pra finalizar o nosso dia de caindo de sono aqui. Então, a gente fez aquelas ações, acabei de olhar, inclusive, amanhã eu mostro pra vocês. Foi propagado o nosso domínio da desempenho digital, cliquei e já abriu ali, você tem que entender dentro do painel, olha como é que eu faço pra abrir a parte de admin e tal. Primeira vez que eu tô mexendo com a Napoleon, então, vai dizer que é boa, então vamos experimentar, né, e o preço ficou até mais barato, como eu falei pra vocês. Então, vamos ver como é que vai suceder, né. Até mais.